Os credores do Belo e Graciane estão irritados com o cantor e com a Musa Fitness porque enquanto eles lutam para receber os valores do casal, de dívidas, de tal o casal está na Europa, viajando de boa e não vai viajando na econômica lá atrás, eles viajam lá na frente Sim, eles estão de boa lá, eles arrumaram as malas, Belo e Graciane, olha lá e se mandaram para Portugal pelo visto aí eles não estão economizando porque viajaram de classe executiva, estão indo a restaurantes de luxo pontos turísticos, postando ali, olha, restaurantes caros, pratos caros e tanta ostentação aí está irritando as pessoas a quem eles estão devendo, né? Então olha só, vamos ver a reportagem Belo e a mulher Graciane Barbosa estão viajando pela Europa em grande estilo O casal viajou de classe executiva, tem frequentado restaurantes caros e visitando pontos turísticos Isso não seria problema nenhum, se não fosse por um motivo Os credores do casal que ficaram no Brasil O cantor Belo acumulou milhões em dívidas que foram parar na justiça No total, as dívidas do cantor chegam a quase 8 milhões de reais A dona de uma mansão no bairro de Moema acusa o casal de dever aluguel e PTU além de que a água e a luz da casa foram cortados por falta de pagamento Em um áudio exclusivo enviado para o Balanço Geral, ela fez revelações sobre o prejuízo causado pelo casal Eu tive um prejuízo gigantesco Ele paga seis meses adiantado no início, que é para impressionar Você acha que é legal, o cara já está adiantando seis meses e tal E depois ele simplesmente para de pagar Ele me deixou com um buraco que passava de um milhão de reais, para você ter ideia E para finalizar, encostou um caminhão lá na calada da noite e ainda fez a rapa Levou um monte de coisa Uma TV minha de 70 polegadas, o cara botou no caminhão, levou embora O dono de uma outra mansão, que fica no bairro Planalto Paulista Entrou na justiça contra o casal, também alegando que o valor do aluguel, cotas do IPTU e contas de consumo não foram pagos Ele pede o pagamento dos atrasos de quase três anos, mais a multa e o valor de indenização por danos morais Belo e Graciane são acusados ainda pelo dono da mansão de deixar o imóvel em péssimas condições Um detalhe é que todos os contratos de locação foram feitos em nome de terceiros Ou seja, nem o nome de Belo, nem o de Graciane aparecem Usufruindo de imóvel alheio, sem um instrumento contratual E existindo um instrumento contratual de locação que não permite a sublocação para terceiros Então é uma série de erros e de violações ao direito do patrimônio alheio Qualquer danos e débitos vai ter uma responsabilidade de todos que estão ali envolvidos nesse conflito Com Denilson, a justiça negou o pedido do cantor para suspender a dívida com o ex-jogador Que já ultrapassa sete milhões de reais Belo deixou o soueto para seguir carreira solo E Denilson processou o cantor por quebra de contrato O investidor comprou um grupo com um pacote de benefícios, os cantores, inclusive o Belo E isso evidentemente tem preço na valorização Logo depois que ele comprou, o Belo saiu do grupo E isso foi entendido como uma quebra de contrato Evidentemente, não menosprezando os demais artistas daquele grupo Mas ele era o artista principal Então você comprou uma coisa e ela se desvalorizou por culpa de quem você pagou o dinheiro É normal pedir uma reparação, uma diminuição do preço ou uma indenização para essa quebra de contrato Em meio a essas polêmicas, a Fabiola Raiper descobriu o que o Belo e a Graciane foram fazer na Europa E vai contar agora, na Hora da Venenosa Olha aí, Fabiola Raiper, ti O que eles foram fazer? Além de ostentar a via... Porque assim, você viaja, é normal, mas aí eles gostam de ser viu Eles estão mostrando locais de luxo Foram viajar na classe executiva Bom, o Belo está em Portugal Porque ele tem um show, um show Agora no dia 4 de setembro No final de semana agora, domingo Ele tem um show para fazer lá Em Portugal Em Portugal Está lá em Portugal para um show que ele tem para fazer agora E o bom que é o seguinte, né Lombi? Ele fazendo o show fora, não tem como o Denilson mandar bloquear o... Não, não tem, está no outro país A bilheteria, né, para pagar a dívida Vai receber cash O show é só dia 4 O dia 4, acho que é só no final de semana Domingo Domingo E eles já foram... Ah, eles aproveitaram uma semana antes para dar um rolê Ninguém é de ferro, né Tem que fazer um tourzinho por lá Andar um pouco por Portugal Comer lá uns pastéis de Belém Um bacalhau, os burros Tomar um vinhozinho do Douro Os criadores estão falando para o Belo Bonito, hein Bonito, hein Para pagar a dívida não tem Não é nada Belo Fabiolinha, antes a Judite cantando uma do Belo Quero você Para sentir tamanha emoção Ela fala com a linguinha presa Vamos lá É a língua presa Vamos lá